Olá meninos, olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar o vídeo pra vocês sobre o dia dos pais Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo e deixe seu like Showinhas! Enquanto isso gente, eu vou esperar vocês darem o like de vocês Já deram? Então vamos começar! Roda a vinheta! O vídeo de hoje é dando algumas ideias pro dia dos pais, né? Se não gente, eles vão ficar sem presentes, né? Ou eu tenho algumas ideias, você pode fazer um café da manhã ou deixar aí embaixo da xícara um bilhete pra ele Ai gente, vocês podem fazer o almoço pros seus pais ou levar pro parque E isso gente, uma ótima opção pra vocês E eu vou dar pro meu pai uma ótima surpresa E eu não posso contar Você pode escrever uma caixinha pros seus pais Eu tenho certeza que ele vai amar e adorar Se você não tem essas coisas pra dar pra ele Você pode dar um forte abraço no seu pai e falar o quanto ama ele Certeza que seu pai vai ficar muito, muito, muito feliz E se você dá isso pra ele, gente Ele vai chorar muito, eu tenho certeza As ideias pra fazer a homenagem pra fazer a homenagem pro seu pai Tchau